Olá, gente! Bem-vindo ao canal de Ruda Sertão. Vem aqui a horta orgânica do meu amigo Jussiê. Eu vim aqui mostrar pra vocês, conversar um pouco com ele e mostrar a horta aqui. Como vocês podem ver, tem quento, tem bastante quento aqui, pimentão. Aqui é o lado que a gente tem cabinho, cana e tudo um pouco. Então eu vou mostrar pra vocês aí. Se inscreva no canal, deixe seu joinha, compartilhe. Ajuda a gente aí no lado de Ruda Sertão a estar sempre na estrada, tá certo? Vou ali conversar com ele. Daqui a pouco vou conversar com meu amigo Mariano, né? Mariano é o proprietário aqui do CIF, meu amigo Mariano, né? Então é isso, inscreva-se no canal, deixe seu joinha e vamos se inscrever, tá certo? Olá, gente! Tô na água, pô! Tô aqui na horta do meu amigo Jussiê. Vim mostrar aqui um pouco pra vocês. Falei ligando ali as bombas. Daqui a pouco eu volto aqui novamente. Eita! Aí! Cabinho, cana, tem de tudo aqui. Tem um pouco aqui na horta. Meu amigo Jussiê! Tá bom? Tudo bom? É, rapaz! Demorei, mas eu vim aqui. Milha P.R.A. Bem-vindo! Eita, Jussiê! Rapaz, que horta bonito aqui, viu? Bem organizada, né? Eita, minha! Aqui tem de tudo um pouco, né Jussiê? Tem de tudo um pouco aqui. Bananeira! Bananeira! Coenho, mamão, coqueiro já. Coqueiro, né? Coqueiro, né? Aqueles... Coqueiro, cebolinha... Aqui é orgânico, né? É orgânico, né? É orgânico. Depois aí tem o negócio aqui orgânico. Quem quiser pode vir. Maracujá bom aqui tem aí. Maracujá, né? É, vamos lá, vamos lá. Vamos dar uma mostradinha lá pro povo aí. Vamos dar uma mostradinha lá pro povo aí. Vamos dar uma mostradinha. Deixa aqui pra molhar aí, tá? Pronto! Ligando aqui a irrigação, né? Pra molhar aqui. Aí, a bananeira aqui, ó. Que banana é essa daqui, Jussi? É a prata! Prata, né? É. Banana, prata, isso aí. Vamo lá. Vou mostrar aqui a irrigação como é. Mostra aí como é que funciona aqui o sistema. É, quer pra ver como é que mole o Deiko. Hum? Como é a molhação aí? Com uma mangueira só, tá vendo? Com uma mangueira só, né? Com uma mangueira só mole de fora a fora, tá vendo? Aqui não ocupa muita mangueira não. Quando era muita... Ah! a gente achava muito de mangueira para molhar um monte de mangueira é menos trabalho né, a mangueira é santene aqui que ela já tem o furozinho né, aí a gente joga para um lado e para outro para um lado e para outro, tá vendo, tá vendo, joga para um lado e para outro e aí tá vendo, foi platado agora, foi? agora foi, está com o outro dia, está já nascendo, já está começando a comer a gente começa a ficar já, faz uma porreirinha assim aqui tem a taplanda do que? cuenta, cuenta até lá né já com um sistema novo aí tudo aqui tem que trabalhar para facilitar melhor né é verdade, tem que trabalhar menos né é verdade e ali tem a pimentinha pimentinha ali né é aquela pimenta cheirosa né é aquela pimenta cheirosa aí deixa eu entrar aqui para mostrar para você é uma pimenta cheirosa aqui é ela aqui né é mas essa aqui não é pimenta não não, aí é é romã ah, romã né ah, interessante é romã aí ela aqui pimenta de cheiro tá certo é aqui é gostosa essa pimenta aqui viu é verdade é o principal da dona de casa esse é bonito gente, tá aí mostra aí que é orgânica aqui é orgânica viu meu povo aqui é orgânica mesmo sem veneno sem nada é mesmo viu é precisamos é de verduras orgânicas viu sem veneno sem agrotóxico sem nada eu garanto não é propaganda não eu que garanto é isso aí é isso aí é isso aí coisa mais linda do mundo aqui ó comenta orgânica aqui aliás toda a horta dele aqui de meu amigo Júlio Júcia é maravilhoso mas agora ele está começando agora porque ele é novo né quatro, cinco meses cinco meses né é ele é quanto um mês hein Júcia é seis meses ou oito meses sete meses oito meses é olha o milho verde aí mostra aí o milho verde aqui pra vocês até cuidado aqui pra não pisar aqui no bichinho aí ó e milho verde aqui e milho já ó isso é isso é uma riqueza pro agricultor eita ah Marinho eu fico feliz quando eu estou no sítio assim é Melancia. Tem de tudo um pouco aqui, né, né, Jussi? Um pouco, mais um. Aí. Aí é. Ê, faz tempo que eu vi um pé de melancia, viu, Jussi? A porra agora você viu. Plantei muito, viu, Jussi? Sofri muito, tanto te vi morar aqui. Plantou, né? Foi. Tu morava no Rio de Janeiro? Era, eu morava em Orocó. Sim, é. Aí a gente vivia disso aqui, da agricultura. Por isso que eu me sinto feliz quando eu tô no sítio, viu? É, rapaz. Pra mim mesmo, né, é, 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 é meu trabalho, é esse. É outro, né? É, tá certo. Onde está roça, né? Onde está roça, né? Onde está roça, né? Não, vem da roça, né? Onde está roça, né? Tira o sustento, né? O sustento também, roça. Porque aqui é uma riqueza. Quem somos nós sem o, sem o agricultor que nem você? Somos nós, né? Porque você é quem leva o alimento pra, pra, pra mesa do cidadão na rua, né? É, e tem muita gente que, que ainda diz, ah, roça não dá nada a ninguém. Roça mata, mata ninguém, nada, trabalho não mata ninguém. O que mata o cava é o cava ficar sem ter o que fazer, né? Sem ter o que fazer, né? É, ficar em casa fazendo o que? Aí eu não gosto, não, eu gosto de trabalhar. Pois é. Eu gosto de trabalhar. Isso aí, gente, tá aqui. Amor, eu não. E aí, o milho aqui, aqui já tem um milho maior, né? Tem, aí, mais. Tem um caroço, antes chegando, outro cantar, né? Feijão, né? É, quer dizer que aqui, Júcia, aproveita de tudo o porco, né? Não pode faltar não, né? É, mas aqui é um, mas de tudo tem um porco, né? Tem, aí, feijãozinho verde aqui. É, pode passar aí, feijão verde. Tá vendo aí? E aí, Mariana, aí, Mariana, aí, Mariana, aí, já tô indo. Vamos tomar um caldo de cano. É, vamos ali pra tomar um caldo de cano da nossa amiga Mariana. Aí, gente, toma maracujá, como é bonito, ó. É, maracujá, ó. É coisa linda demais, viu, gente? Então, é isso aí, estamos aqui no sítio, sítio Posto Bezerro, município de Vedejã. Tá aqui a horta orgânica do meu amigo Júcia. Feijãozinho, você tem que tomar aqui, sim. Agora nós vamos partir pra, pra nós mostrar o alface, pra nós... O alface, né? Aí tu plantou e foi pra cá? Tanto que o alface lá é isso. Aqui tudo é uma irrigação que eu faço, só. Daí, onde nós vem de baixo, de poço, pra fazer tudo. Aqui, nós temos aqui, nós temos aqui, nós temos aqui, nós temos aqui o peijão agora. Ih, foi. Tudo no gotejo aqui? Tudo no gotejo, foi tirado agora no mês de junho. Ah, tá vendo? Já tô planejando. Plantar outro. Feito que vem, fazer a terra, quase setenta, plantar outro pra tirar no fim de ano. Tá vendo? Filho e feijão verde. É isso aí. Alface, vamos mostrar? Alface, né? Plantas de alface. Alface é a minha comida preferida. Alface quente? Aliás, tudo de verdura pra mim é essencial. Aí, ó. Aqui já tá maduro, né? Aqui já é o plantinho da... É interessante a diferença do quento, do quento com alface, né, Riuci? É que... Foi mudado ontem. Aí já foi mudado ontem. Foi mudado ontem. Tá todo acesinho, né? É, mas não pra frente tá ali que você vai ver o... Coisa bonita. Tá safrejando agora, né? Safrejando. Viu? É que nem eu dizendo assim. E a diferença dele é que era... Era pra ser que nem um quento, né? Era, mas não era. O cava, como é que se diz? Só olerar e... É, mas... Mas não, ele tem que mudar como a cebola. Você faz a muda... Aí depois da muda, aí você muda ele todinho. Mudar ele todinho, né? Ele mudado. Ele não é plantado pra rirca. Tem que mudar, né? Se não mudar, ele não dá o pé bom, não. É por isso que o bicho é gostoso, que é trabalhoso, né? Não, não é, não. Aí, vocês podem ver. Ótima orgânica. Uma distensão aí toda é minha. Toda sua, né? Parabéns. Você tá de parabéns, hein, meu amigo Júcia? É tudo minha. Aí não tem nada. E aí também é orgânica. Aí não tem venda de nada. Nada, né, né, Júcia? É. Graças a Deus, eu digo mesmo, hein? O pessoal... Eu não gosto de verdura comendo, que eu não como. Aí a minha toda vez eu plantei assim. Sempre assim, né? Como que eu faço aí. Aí, aí. Mostra aí. Faço tudo de qualidade, faço bom. É, qualidade aí. Isso sim, é que é um... Aí virado só no estrum de boda, pra você ver. Eu quero ver o estrum do chão, hein? É mesmo, Júcia? É o estrum aí no chão, tá vendo? É. É isso aí. Tudo no estrum de boda, ó, como é, ó. É verdade, aí. Tudo no estrum de boda. A pessoa vê aqui... E não é nada com agrotóxon. Não, é não. Toda orgânica mesmo. É só no estrum, ó. Coisa linda, viu, Júcia? Tá de parabéns, viu? Porque... É. É isso aí. Eu gosto de trabalhar, mas eu gosto... E fazer as coisas certas, né, Júcia? Faz as coisas certas, né? É verdade. Aí tá aqui, gente. O que vocês podem ver aqui, é uma visão aqui do sítio aqui. Tudo cuidado aqui pro meu amigo Júcia. Cuidado por mim mesmo, né? É isso aí. Cuidado por mim, né? É, muito bem. Júcia, gente, eu já tenho conhecido ele já há uma longa data. Acho que foi das primeiras pessoas que eu conheci aqui em Vendejã. Pô, e nós e teu pai trabalhamos muito juntos. Isso, né? Trabalhamos, mas teu pai muito junto, foi. É verdade, é verdade. Aí eu, desde esse tempo, nos tempos da prefeitura, né? É, era o tempo que a gente trabalhava na PM, que a gente chamava PM. PM, né? Era PM, era. Recebi por semana, era público. É. Eu sofrido, menino. Eu sofrido. Eu sofrido. É assim mesmo, minha mãe. É um pouco mais. É verdade. Aí eu deixei... Aí tu saiu desse ramo pra vir pra cá, não foi isso? 25 anos tô com esse ramo. Aqui, só nesse local ou... Aqui tu tem quanto tempo? Desde que eu comecei, né? Hum. Comecei a trabalhar em Altamantino. Eu lembro. Eu viajo preto, Lagudo do Pairo. Tudo ali. Eu comecei mesmo, certo, a plantar assim mesmo, Lagudo do Pairo. Lagudo do Pairo, né? Aí de lá eu comecei a aprender, pronto, desde esse tempo, 25 anos. 25 anos. Tu plantava lá e trazia pra cá, pra revender aqui, né? Eu tava lá e trazia pra cá, levava lá pra Salgueiro. E aí, naquele tempo que a gente plantava isso aqui, ninguém tinha muito isso aqui não. Tinha não, tinha não. Isso aqui, naquele tempo que eu inventei isso aqui, era pouco. Era de vim de bicicleta pra rua. Sofrendo. Sofrendo. E é lógico. Todo dia vinha de bicicleta, pegava uma carga de verdura e trazia. Uma hora dessas tava voltando pra cá, né? Essa é a vida do agricultor, gente. É sofrido. E a Ave Maria, pra mim, é a melhor coisa do mundo. É, não, imagina. Só aí você sorrindo assim, a gente vê a felicidade no seu rosto assim. É uma coisa do mundo, é. É isso aí. Pois é, gente. Vamos lá, vamos lá. Mariana disse que a gente fazia um caldo de cana ali pra nós. Um caldo de cana ali pra nós. E já foi plantado tudo isso aqui. Tudo, né? Pô, isso aqui eu já tirei aí o mato. Ó, eu deixei o mato aqui que é pra terra não tá. A palma ali em cima é você que faz também? É. Tudo. Quando acaba eu passo, eu mando o trator Healer aí. Aham. Tá certo. Tá certo. Mas, quer dizer que é uma dúvida, 25 anos, só aqui no posto, aqui no... Um ano, tá com um ano que eu tô aqui. Aí, pra você ver, um ano que tá aqui, ó. Um ano, eu tô até um ano, agora em junho que eu cheguei aqui. É, tá vendo? Um ano aqui. Um ano. Aí, tô começando, ainda tô começando. Oxi, tá, é bom demais, ó. Aqui é, você tá fazendo um vídeo agora, mas daqui uns dois meses ou três, vem pra você ver a diferença. Eu vou vir mesmo. Você vai vindo aqui pra em novembro. Vem em novembro. Combinado. Combinado. Pra nós ver como é que tá mais bonito ainda. Isso aqui vai tá tudo cheio. Tudo cheio. Isso aqui você vai ver a cor milho e feijão. Você vai ver. Graças a Deus. Fem em Deus. Vamos lá na frente, lá pra nós mostrar o quente lá. Eu vou dar pausa aqui, gente, pra eu continuar lá, viu? Tá, gente, chegando aqui pra nós mostrar pra você aqui, ó. Ovo, né? Essa daqui eu gosto, viu? Ah, mano, essa daqui é gostosa demais, essa pimentinha roxa. Essa é boa. Cebolinha. Aqui é a cebolinha. Aí, gente, ó. Tudo bonito aqui. Ovo. Salsinha. Salsinha. Gosta do tamanho da salsinha. Rapaz, essa é grande, viu? Pimentão, né? É. Olha só. Caramba, velho. Até passar o celular aqui por dentro pra você ver, mano. É, eu vou te ver o salsinha aqui, mano. Que coisa linda. O povo aqui não tem muito difícil. Sim. Não tem nada pra comer, mas salveira. Vendo muito, né? Aqui já é um coentinho já novo, né? Novinho. Novinho. É. Aqui é um tirano, um safragerano. Um chegando, um nascendo, e outro pra nascer, e outro pra entrar. E outro pra entrar. Vamos. Vamos. Olha aqui, gente. Pimentão aqui. Vamos ver. Agora aqui é bonito, viu? Olha. Olha o cheiro. Tem de ser muito cheiro. É. Esse é bonito, viu? É. É aqui, gente. É tudo pra fornecer na cidade, tá? É. É muito aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá. É muito bom. É isso aí. Vai levar pro prato da... Não pode pimentão também. Olha, gente, ó. Eita, pimentão bonito, viu? É. Pimentão bonito. Ó. Aí. Pimentão. Repolho. Repolho. Ah, aqui eu gosto também, viu? Aí, repolho. Isso aqui é bom pra pressão, viu? Repolho, né? É, pressão. Aqui é beterraba. Beterraba, né? Tudo tem um pouco. De tudo tem um pouco, né, rapaz? De tudo aqui tem um pouco. É. Repolho aqui, né? É repolho. Tá vendo aí? Isso aqui é a órgã orgânica do meu amigo. Já tem aqui uma cabeça já. Olha aí. É, pô, já. Aí. Bonitão aí. Começando a criar cabelo. É verdade. Mais coentro novo. Coentro novo, é. É. Coentro ali adulto ali já pra fornecer. Já pra fornecer. É. Todo dia tem um pouco de tirar. É verdade. É verdade. Todo dia eu tiro um pouco, né? Todo dia, né? Todo dia, todo dia. É. Sai um pouco da cidade aí. Eita. Leva pra fornecer também, leva? Leva. Ele leva pra riachuveiro, diatobá, mamoeiro. É, riachuveiro, diatobá, mamoeiro. Esse coentro aqui vai pra todos os campos. É. Que coisa boa, viu? Coentro de novo aí, ó. Mais canto aqui. Aí outro começando a chegar. E outro começando a chegar. Pra vocês, pequenininhos, acertes. O plantado não nascer, não tô chegando. Aqui é... É pra um do outro. Tá vendo aí, vento? É. E lá na frente, tô vendo ali, é alface. É alface aí. Novinho lá na frente, tá vendo? É. É... É isso aí, vento. Estou aqui com o meu amigo Jussier. Vem aqui mostrar um pouco aqui do plantio dele na horta orgânica. Vem aí, ó. O pimentão aqui, bonitão. Pimentão, ó. E... É isso aí. É uma horta toda orgânica, não tem nada de agrotóxico. Não, é orgânico mesmo. Quando você já comer... É verdade. A horta aqui, ó. O pimentão, ele dá todo aquele que já vem em grande, onde aí é errado. E aquele que é orgânico, ó. Ele cresce pequenininho e em cima é sadio, né? Sadio, né? Sem nada ali, de agrotóxico. Ele cresce pequenininho, é grandão não, mas também é uma coisa bem sadia, né? É sadia, é. Que o pimentão comer e consumir sem medo. É, o pimentão é bom assim, porque o pimentão é por causa dos trumos, né? É, os trumos de... O esterco de boda. Aí, ó, como foi, o esterco é bonitinho, ó. Olha a qualidade aí, Edor. Olha só. Tudo no esterco de boda, é. Tudo no esterco de boda. É. Aí, ele... Pra ver que o boda é tão bem utilizado, até o esterco dele, né? Aqui no Nordeste. E nós vamos mostrar o esterco dele ali pra vocês, porque ela vai saber que começou a propaganda não. É isso aí. Vamos lá mostrar pra vocês verem. Que negócio aqui é sério. É. Trabalho bem feito. Trabalho... Mostra, pra ter certeza. Pra provar aqui é o que tá falando a verdade. Não, porque... Mas ele tá de jeito nenhum. Aí, gente, ó. A gente tem que primeiro aqui, ó. Aí, tem até a parzinha aqui, ó. Olha, como é, ó. Aí, ó. Isso aqui é essa aqui, gente. Aí, ó. É o adubo químico. É o adubo do bom mesmo, hein? É natural mesmo, hein? O esterco de boda, pra vocês verem, ó. Não tem outro igual a gente. Pra mostrar pra vocês que é... Que o negócio é verídico. É. É. O negócio dele tá falando e não comprovar. Eita, meu amigo, assim... Coisa boa, viu? A gente tá no sítio. É isso aí. É isso aí, gente. Encerra o vídeo aqui pra não ficar muito longo. Aí, vamos pro caldo de cana. Vamos. Ali, vamos já mostrar ali o caldo de cana pra vocês. Então, gente. Eu só quero agradecer a você mais uma vez. Por a sua atenção. Obrigado. Desculpa aí ter invadido aqui o seu... Tá toda hora que você quiser, vem tá liberado. Obrigado, meu amigo. A hora que você quiser, vem tá liberado. Aqui não tem... Aqui não tem de que eu chegar e tá com medo, não. Pode entrar sem medo. Tá certo. Eu sempre ia você passando, todo dia eu vejo você passando no frente do lado de casa. E toda vez eu digo... Ele tem uma coisa pra ali, né? É. Eu digo que ele tem. Eu digo, rapaz, doido pra ir lá, mas nunca dava certo, entendeu? Aí até meu amigo Francinalto falou. Vai lá em Rio Ciemo, lá tá, tem uma horta bonita lá. Ele vai trabalhar todo dia lá. Eu sei, eu sei, eu faço nada, eu passo todo dia o trabalho naquele coração lá, né? Aí ele sempre me falava, eu digo, mas eu vou lá. Eu sei que eu vou e vou conseguir encontrar ele. Aí eu encontro mesmo, hein? É isso aí. Pô, José, muito obrigado. Nada, rapaz, Oxinha, eu que agradeço você ter vindo aqui, que minhas coisas estão mostrando que eu tenho, né? Isso. Não fica aqui no capítulo pra ninguém saber, né? É isso aí. A coisa está mostrada pro Brasil inteiro. Não é só pra nós, é pro Brasil inteiro, né? É, pra mostrar a força do agricultor nordestino. É, nordestino, é. Então, assim, eu que Deus abençoe você com muita saúde pra continuar sempre nessa luta aqui, fazendo esse trabalho bonito que você faz aqui com essa horta orgânica, né? É, orgânica. No sítio Bezerro, né? Sítio Bezerro. Posto Bezerro. Posto Bezerro, aliás. Eita, mais. Mais um raqueiro aqui, ó, meu amigo. Aqui é um amigo trabalhador, mas eu aqui. Trabalha mais você aqui também, hein? Eita, aí, ó. Rumão. Aí, o Rumão. Olha o Rumão aí. Cavalo. Eita. Cavalo, tá solto, hein? Mas eu vou se descalmar, tu lá. É, mas ele não está aqui assim, depois não é a gente aí. Aí, tá vendo? Gente, isso aqui, é, o Rumão aqui é o irmão do rapaz que eu encontrei, que encontramos no canal. Filho de São Antônio Domingo. Ah, não está aqui no canal. É? Não está pra amarra ele, não está aqui, não. Não está aqui no canal, não. Foi, né, teu irmão? Joaquim. É, Joaquim, ó. Tá vendo aí? É isso aí. É filho de Antônio Domingo. É irmão. Irmão, é, tem dele aqui. É. É isso aí, gente. Eu vou encerrando aqui o vídeo aqui. Inscreva-se no canal, dê seu joinha. Hoje eu estive aqui com o meu amigo Jussier, na Horta Orgânica, aqui no sítio Poço do Bizerro, município de Verde, gente, Pernambuco. Valeu, gente. Inscreva-se no canal. Tchau. Tchau. Tchau.